Olá, mais uma Escola Bíblica Dominical, onde nós vamos estar aprendendo do Senhor mais um momento no qual podemos cantar, louvar, agradecer, orar, ser igreja, apesar do isolamento social, apesar do distanciamento presencial. Peço que você se concentre, que você deixe a sua Bíblia aí ao seu lado, seu caderno, caneta, lápis, e que prepare o seu coração para que possa aproveitar ao máximo o tempo que nós teremos agora. Mas antes de avançarmos, faz sua cabeça, feche seus olhos e vamos orar. Deus, nós te louvamos e agradecemos pela graça que temos de sermos chamados filhos teus. Pai, eu oro pedindo que o Senhor perdoe os nossos pecados, que o Senhor nos ilumine, que o Senhor faça uma obra nas nossas vidas, que o Senhor nos anime, que o Senhor nos encoraje através de tudo que vai ser realizado aqui nesta manhã. Pai, os dias têm sido muito difíceis, irmãos, amigos, enfermos, irmãos e amigos, parentes que partiram para a glória. Traz consolo, Pai, para o coração do Teu povo. Leva-nos para perto de Ti, Senhor, e glorifica o Teu nome através de nossas vidas e nessas situações adversas. Pai, de que maneira podemos desanimar e ser mais encorajados, se não através da Tua Palavra? E é por isso que eu oro, Senhor, para que fale ao nosso coração através dos louvores e através da instrução bíblica. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos louvar ao Senhor, cantar a Ele hoje. Quem nos dirigirá nesse momento é a família Borges. Adore, louve, desfrute ao máximo desse momento através da direção deles. Amém. Amém. Divorções. Jesus Por isso tudo Te entrego, ó Deus Enquanto neste mundo Eu viver Usa Senhor Todo meu ser Pra Teu louvor Mãos, pés E voz Tudo consagro A Ti Não há no mundo Nada melhor que o dia A trabalhar com Jesus Por isso tudo Te entrego, ó Deus Enquanto neste mundo Eu viver Usa Senhor Todo meu ser Pra Teu louvor Mãos, pés E voz Tudo consagro A Ti Que alicerce Tendes pra construir Uma casa Firme pra resistir Grande tempestade Que a Ti chega E a instável Casa de derruba Nossa morada Na rocha está Firme e segura Ela ficará Quando o tempo Porão contra ela Ela é Pode resistir Todo o Seu poder Como faz a areia Na fundação Fazem nossas obras Na salvação Pois alguém Que só em si mesmo Crê No Senhor Jesus Ainda não tem fé Nossa morada Na rocha está Firme e segura Ela ficará Quando o tempo Para o contra Ela é Pode resistir Todo o Seu poder Os cristãos Porém Que deveras Crem Pelas obras Mostram a fé Que tem Sua fé Firmada No Salvador Na maior Procela Ela é Sem temor Nossa morada Na rocha está Firme e segura Ela ficará Quando o tempo Para o contra Ela É Hoje Resiste Todo o Seu poder Pela graça De Deus A igreja Batista de Dom Pedro Tem sido Muito bem servida Através Dos seus pastores Dos seus obreiros Dos irmãos Entre Jesus E A gente tem percebido Isso na Na IBD Na Na vida do Rodrigo Na vida do Israel Então nossa gratidão Ao Senhor Pela vida deles E Temos aí Uma Jornada ainda Em Gênesis A ser continuada Hoje o Rodrigo Vai estar trabalhando O capítulo 3 E A nossa oração Por ele Que Deus Use a vida dele Que Deus seja glorificado E que sua igreja Seja edificada A palavra está Para o Rodrigo Bom dia irmãos Mais um domingo E com muita alegria Nós teremos Nossa escola bíblica Dominical Antes de começar A aula Eu gostaria De responder Uma pergunta Que foi feita Na aula De Gênesis 1 Do verso 1 Ao 2 Verso 4 Pela irmã Marluce Essa pergunta Diz Trabalhar 6 dias E descansar no sétimo Esse sétimo Pode ser qualquer um dia Da semana Bem Nós professores Deliberamos sobre Como podemos responder Esta pergunta E Tem duas grandes Visões Principais E eu queria Propor uma Para os irmãos Também Para tentar Responder Essa visão Essa pergunta Perdão A primeira grande Visão Uma visão Mais reformada Muito comum E correqueira Entre os presbiterianos De que o domingo É o dia do senhor Essa é uma visão Inclusive histórica No âmbito da igreja Desde o segundo século Depois de Cristo Tem relatos De se entender O domingo Como o dia do senhor Vide Justino Marte O grande pai Da igreja Que defende isso O domingo Como o dia do senhor Existe uma outra visão Que Diz que Não é o dia O domingo Não é o dia do senhor Que na verdade A ideia de descanso É algo na eternidade Baseado no texto De Hebreus Se não me engano Capítulo 3 E 4 E Onde você consegue Ver que a ideia De descanso É algo É uma Visão escatológica O sétimo dia Eu descanso Seria em Deus De uma maneira Escatológica No fim dos tempos Quando Reinarmos com Cristo Mas Despeito dessas visões Eu queria Propor uma visão Para os irmãos Com base em Romanos 14 Que é O que diz o texto A partir do verso 5 Romanos 14 Do 5 Até Oito Um faz diferença Entre dia E dia Outro julga Iguais Todos os dias Cada um tem Opinião bem definida Em sua própria mente Quem distingue Entre dia e dia Para o senhor Faz Quem come Para o senhor Come Porque dá graças a Deus Quem não come Para o senhor Não come Dá graças a Deus Porque nenhum de nós Vive para si mesmo Nem morre para si mesmo Porque se vivemos Para o senhor Vivemos Se morremos Para o senhor Morremos Quer pois Vivamos Ou morramos Somos do senhor Com base nesse texto Eu creio Que a melhor resposta Para a pergunta Da irmã Marluz É que O sétimo dia A ideia do descanso É mais um princípio Das escrituras Se nós Por exemplo Tem gente que trabalha Os domingos Tem gente que Trabalha dando plantão Os domingos Então Essas pessoas Estariam pecando Não Pela literalidade Do texto de Romanos 14 A ideia Que a gente tem De Sétimo dia De Descanso É Um princípio Nós deveríamos Separar um dia Para descansar E não necessariamente O domingo Por que a igreja Privilegia o domingo? Porque sempre foi A reunião tradicional Da igreja Desde Da ressurreição Desde o primeiro E o segundo século Como eu falei Através do exemplo De Justino Marte Então É mais um princípio Que a igreja Descansa Que a gente Tem que Ter um dia Nós seres humanos Para descansarmos Em nossos labores Assim como Deus também Descansou E Preferencialmente Seria esse dia O domingo Porque nós temos A oportunidade De estar em comunhão Com a igreja Com a família Da fé Ter um dia Para também Cultuar a Deus Servi-lo E o adorá-lo Então é Creio que seja Essa é a melhor Forma de olhar Para esse sétimo dia Esse dia de descanso Olhar para um local Um momento Que nós possamos Descansar E Também ter esse momento Para adorar Ao Senhor E Fazê-lo em comunidade Com a igreja Por isso Preferencialmente O domingo Caso não seja Possível Por questões De trabalho E isso vai Muito da realidade De cada um É Tente Separar Um dia Para descansar Certo? Creio que Essa é Uma boa Resposta Para Essa temática Bem irmãos Feita essa Pequena Resposta A pergunta Convido aos irmãos Também A abrirem Suas bíblias Em Gênesis 3 Nós vamos ler Todo o capítulo E esse vai ser o texto Que nós meditaremos hoje Encorajo aos irmãos Caso Como a irmã Marluce Tiverem perguntas Que façam Pelo chat Do Youtube Ou Pelo Whatsapp Que nós professores Estaremos tentando responder Não esquecemos Da pergunta Da irmã Marluce Sobre Caim Se ele foi sal Mas como eu já disse Essa pergunta Vai ser respondida Especificamente Na aula de Caim Que inclusive É a próxima aula No domingo que vem Onde o professor Bruno Estará respondendo A pergunta Certo? Então vamos ao texto De Gênesis No capítulo 3 No verso De 1 Ao 26 Por perdão Ou Ao 24 Perdão E vamos ler O que diz A palavra de Deus Para nós E Como podemos Meditá-la Hoje Sim diz Sim diz a palavra De Deus Mais a serpente Mais sagaz Que todos os animais Selváticos Que o Senhor Deus Tinha feito Disse a mulher É assim que Deus Disse Não comereis De toda a árvore Do jardim Respondeu-lhe a mulher Do fruto Das árvores Do jardim Podemos comer Mas do fruto Da árvore Que está no meio Do jardim Disse Deus Dele Não comereis Nem tocareis nele Para que não morrais Então A serpente Disse a a mulher É certo Que não morrereis Porque Deus Sabe Que no dia Em que dele Comer Disse Vos abrirão Os olhos E como Deus Sereis conhecedores Do bem E do mal Vendo a mulher Que a árvore Era boa Para se comer Agradável aos olhos E desejável Para o entendimento E a árvore Desejável Para dar entendimento Tomou-lhe do fruto E comeu E deu também Ao marido E ele comeu Abriram-se então Os olhos De ambos E Percebendo Que estavam luz Cozeram folhas De figueira E fizeram cintas Para si Quando ouviram A voz Do Senhor Deus Que andava No jardim Pela viração Do dia Esconderam-se Da presença Do Senhor Deus O homem E sua mulher Por entre as árvores Do jardim E chamou o Senhor Por entre as árvores Do jardim E chamou o Senhor Deus ao homem E lhe perguntou Onde estás? Ele respondeu Respondeu Ouvia a tua voz No jardim E porque estava nu Tive medo E me escondi Perguntou-lhe Deus Quem te fez saber Que estavas nu? Comeste da árvore De que te ordenei Que não comesses? Então disse o homem A mulher Que me deste Por esposa Ela me deu Da árvore E eu comi Disse o Senhor Deus à mulher Que é isso Que fizeste? Respondeu A mulher A serpente Me enganou E eu comi Então O Senhor Deus Disse à serpente Visto que isso fizeste Maldita és Entre todos os animais Domésticos E o és Entre todos os animais Selváticos Rastejarás Sobre o teu ventre E comerás pó Todos os dias Da tua vida Porém Inimizade Entre ti E a mulher Entre a tua descendência E o seu descendente Este te ferirá a cabeça E tu lhe ferirás Do calcanhar E a mulher Disse Multiplicarei Sobremos os sofrimentos Da tua gravidez Em meio de dores Darás a luz Filhos O teu desejo Será para o teu marido E ele te governará E Adão disse Visto que atendeste A voz da tua mulher E comeste da árvore Que eu te ordenara Não comesses Maldita E a terra Por tua causa Em fadigas Obterás Dela o sustento Durante os dias De tua vida Ela produzirá Cardos E abróleos E tu comerás A erva do campo No sol do rosto Comerás O teu pão Até que te tornes A terra Pois dela Foste formado Porque tu és pó E ao pó Tornarás E deu O homem O nome de Eva A sua mulher Por ser a mãe De todos os seres humanos Fez o Senhor Deus Vestimentos de peles Para Adão E sua mulher E os vestiu Então Disse o Senhor Deus Eis que o homem Se tornou um de nós Conhecedor do bem E do mal Assim Que não estenda A mão E não tome E tome também Da árvore da vida E come E viva eternamente O Senhor Deus Por isso O lançou fora Do jardim do Éden Afim de lavrar A terra De que fora tomada E expulso o homem Colocou querubins Ao oriente Do jardim do Éden E o refugir De uma espada Que se revolvia Para guardar O caminho Da árvore da vida Essa É a palavra De Deus Para nós Que nós iremos Meditar hoje Eu Convido os irmãos A neste momento A estarem Baixando as suas cabeças Fechando seus olhos Onde estiverem Que nós iremos Orar neste instante Ó Deus Muito obrigado Pela tua palavra Obrigado Porque tu te revelas A nós Por intermédio Do teu Escrito Sagrado Obrigado Pai Porque tua palavra É inerrante E é plenamente Verbalmente Inspirada por ti Te rogamos Que o Senhor Nos ilumine Através do teu Santo Espírito Para compreendermos As verdades Da tua lei Para compreendermos Pai O que tu queres Nos ensinar Com essa história Da queda do homem Pai Que o teu Santo Espírito Ilumine A nossa mente Para que possamos Compreender A tua verdade Ó Deus Envie a tua luz E a tua verdade Para que nos guiem Pai A ti Que possamos Ser transformados Pela tua palavra Que possamos Pai Colocar em prática Os princípios Que nós aprendemos Aqui E aprendermos Com Aquele Primeiro homem Aquele primeiro casal Pai Sobre o pecado E sobre Como Lutar Contra este mal Que assedia A humanidade Desde Da sua Da sua origem Perícope Que estamos Trabalhando O homem Ele foi criado Muito bom Por Deus Contudo Ele caiu Em transgressão E o pecado Ele se torna A causa primária Do sofrimento Existente Na humanidade Esse é O ensinamento Básico Desse texto É isso que a gente Consegue já Extrair De cara Lendo esse texto Deus Ele tinha Criado tudo Muito bom Que nós vimos lá Em Gênesis 1 Em Gênesis 2 Tudo maravilhoso Tudo belo Mas o pecado Ele vai entrar Na história E vai trazer Sofrimento Para esta Humanidade Gênesis 3 Ele trata De uma doutrina Muito importante Para as escrituras Chamada Doutrina do pecado Também conhecido Como Amartiologia Ou Amartiologia Essa palavra Deriva do grego Amartia É uma justaposição De duas palavras Amartia E Logia Ou Logos Onde Amartia Significa Pecado Ao pé da letra Significa Errar o alvo E Logia Ou Logos Estudo Então É o estudo Do pecado Essa é a doutrina Que nós estaremos Estudando hoje A doutrina Do pecado Como o pecado Entrou no mundo O que é pecado Original E como isso acontece Amartia é uma palavra Do novo testamento Usada para Pecado Significa Errar o alvo Então como Como eu já falei Vamos ver Como isso Entrou na humanidade Como esse Grande problema Começou A sediar A raça humana Vale destacar Que nós Trabalharemos Esse percurso Esse percurso de Pecado A ideia De que Existe Uma lei De Deus E Embora Essa lei Não esteja Literalmente Escrita No capítulo 3 Mas sim No capítulo 2 Ela já era Preexistente Ou seja Existe uma lei Que Deus Determina Para o homem Obedecer E como é O caminho Do pecado A gente diz No direito Que existe O caminho Do crime O intercrimes No pecado É a mesma coisa Existe o caminho Do pecado Como é que ele Funciona Existe uma lei Que Deus Determina Que seja Obedecida Vem A tentação E se o homem Cede a tentação Ele peca Então ele Cai no pecado E todo pecado Atrai para si O juízo De Deus E em Alguns casos Ou seja Para os eleitos De Deus Para os filhos De Deus Deus ainda Manifesta A misericórdia Sem prejuízo Do juízo É uma pequena Cacofonia Deus ainda Julga o pecado No caso Dos crentes Ele já julgou O pecado Em Cristo Jesus Então esse pecado Ele existe um caminho De como é Que se desdobra O pecado É o que a gente vai estudar hoje A existência da lei de Deus Que foi o que nós vimos Lá em Gênesis 2 Que o homem não poderia comer Do fruto proibido A tentação Que é o que vamos trabalhar Hoje nos primeiros 6 versículos O pecado Propriamente Dito A partir do verso 6 Até o Verso 8 O juízo de Deus A partir do verso 9 Até o verso 19 E Uma espécie de misericórdia De Deus Para a humanidade Do verso 20 Ao 24 Embora A gente consiga ver Também No No verso 15 No próprio evangelho Uma espécie de misericórdia De Deus Também Certo? Então esse é o caminho Do pecado E esse é o caminho Que nós vamos trabalhar hoje Lei de Deus Que nós já vimos E a partir de hoje Tentação Pecado Juízo E misericórdia Beleza? Então vamos lá Qual é a lição central Desta passagem O que nós estaremos estudando Hoje Se você E é isso que eu quero Que fique na mente De vocês Meus irmãos É Olhei para Gênesis 3 O que eu preciso saber? Que o homem Ao ser tentado Ele pecou E com isso Deus aplicou O seu juízo Mas manifestou misericórdia O que eu quero Que fique na mente Dos irmãos Gênesis 3 Trata Do homem sendo tentado Do homem caindo Em pecado De Deus aplicando O juízo E Deus ainda assim Dando misericórdia Para o homem Essas são as quatro coisas Que eu quero Que fiquem na mente Dos irmãos O homem foi tentado Ele pecou Deus manifestou o juízo Mas ainda assim Trouxe misericórdia Então a gente vai ver Tudo isso Nesse texto de Gênesis 3 A primeira ideia Que nós temos aqui É a ideia da tentação Está lá nos versos 1 a 5 Mas antes de falar Da tentação Propriamente dita Vamos falar Daquele que era O tentador Certo? Quem é O tentador? O que ele fez Contra a raça humana? O tentador Está lá escrito No verso 1 Parte A Que diz Mais a serpente Mais sagaz De todos os animais Ceobáticos Que o Senhor Deus Tinha feito Essa é a figura Do tentador É A gente sabe Analisando todo o contexto Bíblico Que aqui se trata De Satanás Tanto é verdade Que Apocalipse 12 9 Fala que Satanás É o grande dragão E a velha serpente Chamada o diabo Satanás Então Apocalipse 12 9 Nos revela Que essa antiga serpente Se trata de Satanás E aqui vamos ter Uma dualidade Muito interessante Porque a palavra Hebraica Para astuta Ou sagaz Como tem na minha tradução É É É o hebraico Arum E ela faz Contraposição Com uma outra palavra Que está no verso Imediatamente anterior Que é o verso 25 Do capítulo 2 O homem e a mulher Estavam Nus Esse Nus Em hebraico É Arumi Significa despido Ou ingênuo Ou de uma aparência Sutil Enquanto o Arum Que é sagaz Ou astuto É aquele que distorce A palavra de Deus Então A gente vê que o autor De Gênesis Logo para estabelecer Quem é o tentador Ele faz um jogo De palavras Muito interessante É Mostrando É De um lado A vulnerabilidade Do homem e da mulher Que estavam nus Ou seja Eles eram ingênuos Além de estarem nus Eles eram ingênuos Enquanto havia Do outro lado Da história Alguém muito astuto Muito esperto Sabia como distorcer De forma Ardiu A palavra de Deus E Era alguém De aparência Muito cativante Para aqueles Que ouçam Então A gente vê Satanás Aparecendo Com alguém Muito esperto Que estaria Trazendo problemas Para aquelas pessoas Vingênuas Que estavam ali Embora Deus Satanás Então Aqui nós temos Um caso De possessão Por parte de Satanás De um animal Qual seja A serpente Então Satanás Ele é o mesmo Que tentou O primeiro casal Continua sendo Mais sagaz Do que nós A gente observa Que Satanás Ele vai ser Mais sagaz Do que o primeiro casal Do que Adão e Eva E ele ainda O é Mais do que nós Hoje Satanás É um teólogo Muito melhor Do que todos Teólogos existentes Na face da terra Porque ele viveu isso Ele é um bom teólogo No sentido De que Ele sabe De todas as coisas Das escrituras Tanto é que Para tentar Jesus Ele o fez Com base Nas escrituras Não pense Que você pode Enfrentar Qualquer tentação Sozinho E não pense Que você pode Enfrentar Satanás Sozinho Ao menor Grau De perigo Fuja Para Jesus Em oração E deixe que Ele te ajude Porque ele foi O único Capaz De enfrentar Satanás E vencer A sua Tentação Jesus Foi a única Pessoa Que conseguiu Vencer A tentação De Satanás No deserto Por exemplo Então Então se você Estiver Passando Por um problema De tentação Irmão Fuja Para Jesus Ore a Deus Comece a orar Orar a palavra De Deus E refletir Nas verdades Da lei De Deus E comece A pedir misericórdia E fuja Para Cristo Fugindo Para Cristo Vencerás A tentação Não enfrente A sozinho Porque senão Cairás Como o primeiro Casal Sempre Ao menor Grau De tentação Fuja Para Cristo Não tente Enfrentar Satanás Sozinho Busque Aquele Que venceu Satanás Que foi Jesus Cristo Então essa É a figura Do tentador Esse Que foi A antiga Serpente O grande Dragão O diabo Satanás Nós vimos Então Quem era O tentador Mas agora Precisamos ver Quem E como Ocorreu Esta Tentação Isso está lá Nos versos 1 Parte B Até O verso 5 Propriamente Dito E assim Diz a palavra De Deus Disse a mulher É assim Que Deus Disse Não comerei De toda Árvore Do jardim Então aqui A gente vê Como Satanás Vai fazer Sua tentação O processo De tentação Ele vai Se dividir Em dois Grandes Períodos Sendo que Ambos Ele tenta E planeja Colocar uma Dúvida Na cabeça Da mulher E aqui No verso 1 Nós vemos Que é uma dúvida Aparentemente Inocente Contudo Essa dúvida Ela vai ser Contrastada Nos versos 4 e 5 Não mais Como uma dúvida Inocente Mas como Algo que visa Desacreditar A palavra De Deus Só a título De contraste Vejamos Como Satanás Vai continuar Esta conversa No verso 2 Até o 5 Respondeu-lhe a mulher Do fruto Das árvores Do jardim Podemos comer Mas do fruto Da árvore Que está No meio Do jardim Disse Deus Dele não Comereis Nem Tocareis Nele Para que Não morrais E aqui Vem Onde Satanás Simplesmente Desacredita A palavra de Deus Dizendo para a mulher E debochando Inclusive Da lei de Deus O que ela deveria fazer Olha o que Satanás Diz Então a serpente Disse a mulher É certo Que não morreris Porque Deus Sabe Que no dia Em que Dele comer Se vos abrirão Os olhos E como Deus Sereis conhecedores Do bem E do mal Então a gente vê Esse contraste Satanás Ele começa Com uma dúvida Inocente Mas ele vai Concluir com uma dúvida Dizendo assim Está vendo a Bíblia? Mentira Está vendo o que Deus fala? Mentira Isso aí é tudo Enganação Então Essa é a estratégia De Satanás Com o homem No primeiro casal E é a mesma Que ele usa ainda hoje Está vendo aquela história? Mentira Ele começa Com uma dúvida Inocente Não Mas a Bíblia Fala isso E a gente responde Ele Não Mas é mentira Você está enganado Essa é a estratégia De Satanás Sempre criar dúvida Começando de maneira Inocente Chegando Até A negação Olha o que Satanás faz Ele primeiro conduz Um diálogo Na forma de uma pergunta Que permita Várias possibilidades Uma delas A desobediência Por isso que Satanás Pergunta É assim que Deus disse? É porque ele queria Começar um diálogo Com a mulher Justamente Para criar uma situação Em que ela pudesse Aceitar Que aquilo Era verdade Que a desobediência Era uma possibilidade E Satanás Ele sagazmente Reformula O mandamento De Deus Só que como Uma pergunta Ele faz assim Não comerei Da árvore Do jardim? E olha O que Satanás faz A terceira coisa Que Satanás faz É que A sagacidade Do tentador É muito grande Porque ele começa Mostrando Não a obediência Mas sim A proibição Ele começa Com o não Não comerei De toda a árvore Do jardim Satanás Muito sagazmente Ele mostra Não que Nós devemos Obedecer Não uma atitude Ativa do ser humano Mas sim Uma atitude negativa Dizendo Não é que a gente Não deve fazer isso Então Satanás Ele vai distorcendo E aqui Neste ponto Satanás Enganou Eva Porque Ao Eva Responder A esta Armadilha A esta casca De banana De Satanás Ela acaba Se equivocando Na ordem Que Deus deu Vamos ver O que que Eva Respondeu E qual era A ordem de Deus O que que Eva Respondeu Eva respondeu Lá no verso 3 2 e 3 No capítulo 3 Versos 2 e 3 Respondeu-lhe a mulher Do fruto Das árvores Do jardim Podemos comer Mas do fruto Da árvore Que está no meio Do jardim Disse Deus Dele não comeréis Nem tocareis nele Para que não morrais Irmãos Onde é que está o erro? Porque O erro está bem aqui Olha o que Deus Na verdade Diz no Gênesis 2 16 e 17 E o Senhor Deus Lhes deu Esta ordem De toda árvore Do jardim Comerais livremente Mas da árvore Do conhecimento Do bem E do mal Não comerais Porque no dia Em que dela Comeres Certamente Morrerais Irmãos Onde é que está Que essa árvore Está no meio Do jardim Na ordem de Deus? Não está aí Onde é que está Que ela não poderia Nem tocar Nessa árvore Não está aí A gente Ao contrastar O texto bíblico Observa Que Eva Já começou A se equivocar Ou seja O plano de Satanás Começou a dar certo Ele começou Distorcendo a lei Que era uma ordem ativa Não Roma Desfez a ideia De obediência E colocou a ideia De proibição E ela Acaba caindo Nesse jogo De Satanás E ao invés De olhar Para as coisas Boas Que Deus Tinha feito E permitido Ela acaba Focando No que Deus Tinha proibido E acaba Se confundindo No que Deus Tinha determinado E aí Vai para o passo 4 Satanás Sutilmente Vai lançando Dúvidas Sobre o caráter De Deus E Difama As motivações De Deus Na Ordem Que ele A deu Porque olha O que ele fala Satanás Disse a mulher É certo Que não morrerês E aqui Olha Como Satanás É esperto Ele vai Lançar Dúvida Agora E vai Difamar Deus Porque Deus Sabe Que o dia Em que Dele Comerdes Se vos Abrirão Os olhos E como Deus Sereis Conhecedores Do bem E do mal Aqui Satanás Está dizendo Olha Deus Ele não Quer Que vocês Saibam Das coisas Deus Quer que Vocês Sejam Burros Deus Quer que Vocês Sejam Ingenos Deus Quer que Vocês Sejam Pessoas Que não Sabem De nada Porque Deus Ele Quer Dominar Vocês Satanás Está colocando Em dúvida O caráter De Deus E Satanás Chega Ao ponto Crucial Que é o ponto 5 Esse é o caminho Da tentação Nega a palavra De Deus Ou seja O que começou Com um diálogo Até Educado Perguntando Termina negando A palavra De Deus É isso que Satanás Faz O método De engano Que a serpente Usou Com Eva Foi o de Distorcer O significado Da proibição De Deus E então Ridicularizá-la Em sua nova Forma Na argumentação Na retórica A gente chama isso De criar um espantalho E atacar Esse espantalho O que isso quer dizer Você pega uma coisa Que alguém Falou Distorce O que essa pessoa Falou E começa a dizer Está vendo Isso aqui é mentira Você começa a atacar Aquela distorção Que você mesmo criou E de fato Aquela distorção É uma mentira Porque não foi aquilo Que aquela pessoa Falou Aquilo é um espantalho Criado É algo feito Para ser atacado O que Satanás Fez Naquela Tentação Ele faz Até hoje E as pessoas Inclusive Em muitas argumentações Fazem até hoje Pegam E distorcem Uma situação E criam Um espantalho Em cima delas Então Satanás Ele continua Com o seu mesmo método Ele pega Uma situação E simplesmente diz Ah Isso aqui Não é verdade não Na verdade Você está enganado Sobre isso Que é meu exemplo As pessoas dizem Ah não Mentir é pecado Aí Satanás Olha uma situação Não Mas essa situação aqui Que você Não colocou Esse dado No relatório Não é uma mentira Você só não colocou Você não está mentindo Você apenas Não colocou Deus Não se importa com isso A Bíblia não proíbe isso A Bíblia diz que pode Você não colocar as coisas Né Você vai enganar Outras pessoas Na verdade Você não estará enganando Essas outras pessoas Você apenas estará É Não colocando Aí a pessoa quiser Que se vire Né Mas na verdade Você está enganando Uma outra pessoa Você está omitindo algo Assim Você não está mentindo Assim Então Esse método Que Satanás Vai distorcendo E todo pecado é isso Em toda tentação Satanás vai fazer isso Ele vai pegar uma verdade E vai distorcer Né Ele vai olhar Não Essa cena aqui É só bobagem Não é nada demais Pode assistir Sem problema É isso que Satanás faz Na tentação Gente Satanás ele é Muito ardil Ele é muito sagaz Ele faz isso até hoje E é engraçado Porque o tentador Ele fingiu uma surpresa Diante da tal Ordem divina De que Ah Não pode comer Não Isso não é verdade Ele vai usar Essa surpresa Que ele sentiu E conquistando Já o coração De Eva Ele vai tentar Abalar a fé De Eva Semeando dúvidas Sobre o caráter De Deus Sobre Todas Colocando suspeitas No que Deus Tinha feito Ali Satanás Teve uma tentativa Deliberada De Desacreditar Deus Porque ele sabia Que quando a fé Falha Quando a confiança Em Deus Falha Então o firme Fundamento da conduta Moral É tricolapso Porque se nós Desconfiamos Do caráter De Deus Então não precisamos Mais obedecê-lo Se eu não confio Mais naquilo Que aquela pessoa Me falou Eu não preciso Mais obedecer Se eu desconfio Da palavra de Deus Logo eu posso Desobedecê-la À vontade A partir do momento Que a fé Falha Estamos a um Pequeno passo Da incredulidade Para o pecado E para a desgraça Então podemos assim Dizer que Todo pecado É não crer Na palavra de Deus E ou no seu caráter Então todo pecado A rigor É falta de fé Todo pecado Que nós cometemos É falta de confiança Em Deus A tentação de Satanás Foi uma insinuação De que a palavra de Deus Não poderia ser invocada Como autoridade absoluta E fonte de verdade Para a humanidade E isso é até hoje Satanás faz isso Até hoje Ele fica sempre colocando Não, mas a Bíblia Não se aplica Nessa situação Satanás Então ele tenta A humanidade Da mesma forma Que tentou Com o primeiro casal Ele fica justamente Jogando Essas mentiras Essa dúvida Ele fica sempre dizendo Olha, não Não é isso Que Deus está falando Não confia No que esse Deus Fala, não Não confia No que a Bíblia diz, não É exagero Você está enganado Essa interpretação Está errada Nesse texto Você pode fazer isso Todo pecado É uma falta de fé Deixamos de acreditar No caráter de Deus E em sua justiça A tentação do primeiro casal Nos mostra Que nós somos tentados Da mesma forma Nós vemos a lei de Deus Nas escrituras Mas ao invés de olharmos As maravilhas E bem-aventuranças Que ela nos dá Olhamos para o que Ele nos proíbe de fazer Só que a gente não olha Que Deus proibiu Certas coisas Para o nosso bem Nós desconfiamos Que alguém Possa proibir algo Para o nosso bem Principalmente No mundo moderno No mundo moderno Nós tendemos a achar Que tudo aquilo Que é proibido É proibido Por excesso de zelo Por ser careto Por ser quadrado Por ser Bobagem Que deve ser abolida Todo tipo de proibição Que o homem É um ser livre A ideia de liberdade A qualquer custo E a gente pensa Que liberdade Significa poder Fazer o que quiser Que proibição É tudo mentira E quando o nosso pensamento Está acima A gente está a um passo Do pecado Se você quer combater O pecado Combata primeiro A sua incredulidade E conheça mais de Deus Da sua palavra Como combater a incredulidade? Estudando a Bíblia Estude Estude Leia Medite Como combater a incredulidade Confie mais No que a Bíblia fala E não no que as pessoas falam Confie nas escrituras E no Deus dela E aí você se afastará Desse penhasco Que você agora está Que é o pecado Nós vimos O primeiro passo E o passo do pecado É sempre descendente Você estava na lei de Deus Desceu para a tentação Desceu Para o pecado E vai descer para o juízo Talvez você consiga Ainda a misericórdia de Deus Que ele manifesta Os seus salvos Mas Não Desça essa escada Não faça como O primeiro casal Que da tentação Desceu para o pecado Fuja Ao menor sinal de tentação Infelizmente Não foi isso que fez O primeiro casal O primeiro casal Ele vai Em direção Ao pecado E isso está nos versos 6 a 8 Aqui nós vemos O pecado Propriamente dito Lá no verso 6 Diz a palavra de Deus Perdão Versos 6 e 7 Versos 6 diz assim Vendo-o a mulher Que árvore era boa Para se comer Agradável aos olhos E árvore desejável Para dar entendimento Tomou-lhe do fruto Se comeu E comeu E deu também ao marido E ele Comeu Aqui nós vemos O pecado Propriamente dito O pecado está Narrado aqui O que Adão e Eva Fizeram neste momento Eles utilizaram Algo que eles possuíram Nós vamos ver Que não existe mais Mas algo que eles possuíram Que é o livre-arbítrio Eles escolhem Desobedecer a Deus E eles escolhem Pecar contra Deus O que é livre-arbítrio É a capacidade de escolher O bem ou o mal Sem qualquer inclinação Para um dos lados Essa definição vem justamente Do significado da palavra Livre-arbítrio Livre significa Sem influência Sem inclinação Arbítrio Escolha Então Livre-arbítrio É a capacidade de escolher O bem ou o mal Sem qualquer inclinação Para nenhum dos lados Adão e Eva Tinham essa capacidade Eles podiam Naquele momento Escolher Obedecer a Deus Ou desobedecê-lo Sem qualquer influência Sem o pecado Que hoje nos assedia O influenciando Ele podia simplesmente Não querer Escolher o pecado Mas Como nós vimos Eles escolheram Deliberadamente Desobedecer a Deus E esse evento Que nós estamos vendo Hoje É o que Chamamos De pecado original O pecado cometido Pelo primeiro casal Por que pecado original? Não é porque existe O pecado falsificado Irmãos Mas é porque Pecado original Vem a palavra original Da ideia de origem Onde entrou o pecado Na humanidade? Por isso que esse é o nome dado O pecado entrou na humanidade Em razão da desobediência De Adão e Eva Portanto Este é o pecado original Certo? Então vamos ver Os passos da transgressão Eles não são passos ascendentes Mas sim descendentes E sempre direcionadas Ao abismo Olha como começa Primeiro passo Que foi o que Eva deu Ela viu Ela olhou Para a árvore E é uma grande E assim irmãos Uma grande quantidade De pecados Que nós cometemos hoje É através dos olhos Não olhemos Não olhemos Para as coisas Que trazem concupiscência Que foi o que aconteceu Com a Eva Ela olhou para a árvore E desejou Ela quis E o segundo passo Que ela cometeu Ela pegou Ela tomou Ela fez isso Foi um ato seu É uma obra sua Foi algo ativo Ela Ninguém precisou A serpente Não pegou O fruto E deu na mão de Eva Não Eva mesmo Foi lá e Pum Pegou Satanás Ele pode tentar Mas ele nunca pode Obrigar o homem A pecar Ele nos persuade Ele nos cativa Ele nos convida Ele é doce Para os nossos ouvidos Mas ele não vai lá E pega O Pecado E coloca na tua mão Ele simplesmente Somente te persuaga O resto você faz sozinho Às vezes a gente pode pensar Não, ela tomou Mas não tinha intenção de comer Mas acabou comendo Tomando e comendo fruto A gente pode ver que A Ao partir do momento Que ela Tomou Ela estava de joelhos Perante o precipício Chamado pecado Embora Satanás consiga Fazer com que nós Nos ajoelhemos De face Para o pecado E faça Um grande precipício Em um buraco Sem fundo Chamado pecado Ele não nos empurra Nesse buraco A gente que se joga E o terceiro passo Ela Comeu Quando ela olhou Para o fruto Talvez ela não tivesse A intenção De tomá-lo Talvez Quando ela tomou Ela não tivesse A intenção De comer Quando ela pegou Aquele fruto Ela só queria olhar De perto Sentir Mas ela acabou comendo Então irmãos Uma atitude bem sábia Para nós É deter os primeiros Movimentos do pecado Abandonar Antes de se ver Comprometido por ele Porque a partir do momento Que você toma E você Prova desse Fruto Que é o pecado Acabou Você está amarrado Por ele Você foi agarrado Por ele Então o menor Se dá De tentação Fuja Nem pegue O fruto Afaste-se Se você pegou Jogue fora Mas não coma Desse fruto Que é o pecado O quarto passo De Eva Foi dar Esse fruto Ao seu marido E aqui a gente vê Que aqueles que fazem O mal Estão sempre dispostos A levar outros Consigo próprio Então foi isso Que Eva fez E o quinto passo O que que Adão fez Ele comeu E não levou em conta A árvore da vida Então Adão e Eva Cometeram esses passos Da transgressão A gente vê Que Eva Toma a decisão De dar Prioridade Aos valores Que Satanás Tinha mostrado Para ela Levadores Do prazer Da estética Dos desejos Que foi o que ela sentiu Aqui Viu agradável Os olhos Desejava Para dar entendimento O que Adão e Eva Buscaram Na árvore do conhecimento Não era um conhecimento Filosófico Não era Saber das coisas Não era teologia Não era entender De Deus Não era saber de tudo Não era conhecimento De ciência Que a gente tem hoje Não era algo Que os gregos Desejavam Aquele conhecimento científico Mas era um conhecimento Prático Aquilo que lhe daria Benção e satisfação Eles não queriam A sabedoria E o conhecimento Eles queriam Satisfação Própria Eles queriam O Prazer Eles não estavam Buscando mais informações Mas Fome de poder Que vem do conhecimento Conhecimento Que tem o potencial Para o mal E Destruiria A humanidade E aqui Esse casal Eles Caem Em pecado Nós estamos vendo Então O que é pecado Nesse verso 6 A gente viu isso No primeiro casal Mas vamos ver O que é pecado No contexto mais geral Pecado Ele é uma espécie De mal Eles tem a espécie Do mal moral E do mal circunstancial E O pecado é o mal moral O mal que o homem Ele é responsável Pode-se dizer que pecado é Em essência Não deixar que Deus Seja Deus É não permitir Que Deus Governe Mas sim Se rebelar Contra o governo Perfeito De Deus A gente também pode Definir o pecado Como define o apóstolo João Em 1 João 3 4 Todo aquele que pratica O pecado Transgrede a lei E aqui está a definição Bíblica de pecado Porque o pecado É a transgressão Da lei Lembra quando a gente Falou Que tudo começa Com a lei de Deus Pois é A lei de Deus Era que não poderia Se comer do fruto O que Adão e Eva Fizeram? Transgrediram Esta lei E aí Pecaram Uma coisa interessante É que Adão Ele foi guiado Por Eva Que por sua vez Foi guiado Pela serpente E naquele momento Desafiou Deus Comendo fruto Proibido Mas uma coisa Que merece destaque Quem pecou Foi Adão Adão Que é responsável Pelo Pecado Por quê? Porque ele era O nosso Representante Perante Deus A ele Quem foi dada A ordem De obediência Ele Era a pessoa Que deveria Obedecer a Deus Um texto Muito claro Para isso É o texto De 1 Timóteo 2,14 Que fala Que Adão Não foi enganado Mas a mulher Sendo enganada Caiu em transgressão O que isso quer dizer? Eva Ela foi enganada Mas Adão não Adão Ele pecou Deliberadamente Contra Deus Adão Quis desobedecer Quis transgredir a lei Então a culpa Do pecado Na humanidade É de Adão Aquele que era O nosso Representante Federal Aquele que era O cabeça da humanidade Aquele que deveria Obedecer a Deus Desobedeceu Portanto Todos agora Pecaram Isso a gente vai ver Mais claro No verso 7 Mas ainda no verso 6 Nós podemos ver Que esse momento Da história humana Se chama queda Queda É a rebelião De toda a raça humana Contra Deus Mediante o ato histórico De nossos primeiros pais A desobediência deles Foi uma tentativa Fracassada De se tornarem Como Deus A gente pode ver Então que eles queriam Ser como Deus Eles queriam Ter aquilo Que a divindade Tinha Eles não estavam Preocupados Com conhecimento Conhecimento é uma Mera desculpa Eles queriam ser Na verdade Como Deus Vimos que todo Pecado começa Com uma desconfiança Como vimos agora Ele termina Com deixar Deus De lado Achar a lei Do Deus Criador Como algo Dispensável E não querer Que ele seja O Deus Mas que Eu Seja o Deus Isso é interessante O pecado é isso Você olha Vê Deus E diz Deus Não me importo Com a tua lei Não estou nem aí Para o que o Senhor Manda Eu que mando Na minha vida Eu sou melhor Que o Senhor Para governar A minha vida Todas as vezes Que nós pecamos Nós estamos fazendo Isso Nós olhamos Para Deus E dizemos Deus Sabe o que tu mandou Bobagem O que eu faço É que está certo Quão terrível Irmãos É o pecado Quando nós oramos O Pai Nosso Nós dizemos Seja feita A tua vontade Assim como ela é feita No céu Mas quando nós pecamos Olha o que nós dizemos Seja feita A minha vontade Para que eu sinta Satisfeito Um homem Que já experimentou O novo nascimento Deveria odiar O pecado Pois ela é uma ofensa Eterna Ao Deus Que tudo Fez Bom Pecado É adorar O eu É adorar O Deus do ego É adorar A si próprio E não A Deus E se isso Não te faz Irmão Odiar O pecado Lembre-se Então Que Deus É o único Digno De glória Então Você E não Os seus Prazeres E os seus Desejos E vamos Ao verso 7 Nós vamos Ver as formas E as consequências Do pecado Abriram-se Então os olhos De ambos E percebendo Que estavam Nuz Cozeram Folhas De figueira E fizeram Simples Para si Aqui nós Vemos Como é O pecado A sua forma E a sua consequência Ironicamente Os seus olhos Se abriram E eles tiveram Vergonha Do que eles viram Isso é um efeito Da perda da inocência E o reconhecimento Da nudez Mostra que o pecado Estava destruindo Uma coisa Muito cara Principalmente No primeiro casal Que é a confiança O ato De estar nu Na presença De outra pessoa Significa que você Confia demais Nessa outra pessoa A partir do momento Que o pecado Entra no mundo Essa confiança Se esvai Então a necessidade De se vestir Com folhas De figueira Está intimamente Ligado Com a necessidade De se proteger Do outro E do exterior Então o primeiro casal Com o pecado Ele pensa Ela é um perigo Para a minha Subexistência Para eu Sobreviver E preciso me proteger O que ele pode fazer Contra mim Por isso Que eles se vestiram Não foi um ato Irracional Aquilo é um instinto De proteção É isso que o pecado faz Ele quebra Qualquer relação De confiança Esse pecado Vai ter vários efeitos Olha eles A ira de Deus Estará sobre a humanidade Por causa desse pecado Ou seja Deus que é um Deus Santo Está irado Contra o pecado Ele olha o pecado E diz Eu odeio o pecado A culpa Vai permear Toda a relação Humana Esse pecado Vai ter punição Esse pecado Vai trazer Sofrimento E dor E esse pecado Vai trazer morte E não é uma morte comum Mas sim a morte física A morte espiritual Que significa A ideia De estar Separado de Deus E uma morte eterna Que significa O inferno Esse é o efeito Do pecado E esses efeitos Do pecado Serão Não somente Sobre o pecador Mas também No seu relacionamento Com outras pessoas Olha aqui Os efeitos do pecado Sobre o pecador Uma fuga da realidade O pecado Ele tem essa característica De achar que a gente Foge do mundo Que a gente Foge daquilo que é Verdadeiro A gente vive uma mentira Segunda consequência Do pecado Sobre o pecador Esse pecado escraviza Todo pecado Ele é escravizador Ele pega o ser humano E o coloca Para fazer Aquilo que ele deseja O pecado Escraviza o ser humano Uma outra consequência É que o ser humano Começa a negar o pecado Dizer Não, isso não é pecado E entra no estado De auto-engano E fica dizendo Não, eu estou certo Se torna um ser insensível Porque ele não pensa mais Nas outras coisas E nas outras pessoas Ele pensa em si E cai no egocentrismo E começa a estar inquieto Por causa disso Porque ele deseja Se satisfazer E esse pecado Ele vai impactar Nos relacionamentos Agora o ser humano Vai querer ser competitivo Vai querer ser melhor Que os outros Ele vai ser incapaz De pensar no outro E quantas das vezes Nós, crentes em Cristo Jesus Não pensamos No nosso próximo A gente olha uma pessoa E diz Bem feito Isso é feito do que? Do pecado Obviamente A gente pode pensar Com o senso de justiça Mas a gente não É mais capaz De se solidarizar Quando alguém Está passando Por sofrimento E costumamos pensar Bem fim Algo muito corriqueiro Na nossa humanidade Hoje Na nossa modernidade Século XXI Rejeitar autoridade Quem precisa de autoridade Eu mando na minha vida Eu sou livre Para fazer o que eu quiser É isso que o pecado faz Você consegue conhecer Do pecado Primeira rejeição Da autoridade Foi a autoridade de Deus A gente pegou e disse Não Deus Tua lei é uma mentira Não quero segui-la E agora a gente faz Com os seres humanos E por causa do pecado Somos incapazes De amar Nós tendemos a Também Querer nos aproveitar Dos outros Não estou dizendo Que todos esses Efeitos Acontecem de uma vez só Ou que todos Invariavelmente Tem que acontecer Mas são possíveis Efeitos Do pecado Qual a extensão Do pecado Como eu já falei Adão era o cabeça Federal da humanidade Ou seja Todos nós Pecamos em Adão Tal fato existe Porque Adão Representava todos nós Como diz lá Em Romanos 5.12 Portanto Como por um só homem Entrou o pecado No mundo E pelo pecado A morte Assim também a morte Passou a todos os homens Por isso Que todos Pecaram Porque Adão Pecou todos Pecamos em Adão E porque todos Pecamos em Adão Todos estamos Debaixo Da ira de Deus Porque Adão Nos representava E pecou Logo todos Pecamos E Deus está Irado com a humanidade O homem Em razão do pecado Ele se torna Totalmente depravado O que isso quer dizer? Agora O ser humano Ele é Incapaz De fazer Escolhas Bom gosto Escolhas Que não Sejam Banchadas Pelo pecado Lembra que eu falei Que Adão e Eva Tinham livre-arbítrio? A partir do momento Que eles tomaram Do fruto E comeram Eles perderam Esta qualidade Chamada Livre-arbítrio Ou seja O ser humano Ele se torna Incapaz De escolher Fazer o bem Pleno Porque todas As escolhas Do ser humano São maculadas Pelo pecado Se nós olharmos Até as nossas Melhores atitudes Podem estar No fundo Pautadas Por egoísmo Por desejo De se aparecer Por desejo De nos satisfazer E não De glorificar A Deus Com a depravação Total O homem Não mais deseja Retornar a Deus Mas sim Se esconde dele Como fizeram O primeiro casal No verso 8 Quando ouviram A voz do Senhor Deus Que andava Pelo jardim Pela viração Do dia Esconderam-se Da presença Do Senhor Deus O homem E a sua mulher Podem ter as árvores Do jardim Nós Por causa do pecado Fugimos De Deus Porque nós odiamos A Deus Em nosso estado original Se Deus Não estender a mão Se Deus Não for Ao nosso encontro Continuaremos A fugir De Deus Porque Nós nos rebelamos Contra ele Através Do nosso pecado O pecado Ele ataca A mente humana Ele destrói Isso que nós temos Como intelecto Como faculdade Racional Que nós vamos Para pensar A mente humana Ela precisa Da graça De Deus Para Aprender Nas realidades divinas Porque o pecado Existe Trouxe Alguns efeitos Chamados Efeitos noéticos Esses noéticos Vem da palavra grega Gnosis Que significa Conhecimento Ou seja O pecado Ele afeta A mente humana O conhecimento Humano Sobre Deus Impede Que esse ser humano Possa Conhecer a Deus Plenamente E ir Até ele Ou seja O pecado Atingiu Nossa mente E não conseguimos Desejar Fazer O bem Plenamente Se Deus Não Interferir E aí você pode Perguntar Não Mas A gente vê Coisas boas Sendo praticadas Por homens Sim Mas isso é Deus interferindo Na raça humana Porque se Deus não Interferir Irmãos Nós viveremos Um mundo Horrivelmente Amassado Pelo pecado Sem Deus Até as nossas Boas ações Estão manchadas Pelo pecado Sem Deus Não conseguimos Ir até ele Lembram Do conceito De livre Arbítrio Pois é Com a queda Do homem Nós tendemos Agora a escolher O que é errado E nós nos tornamos Incapazes De escolher O que é bom Por isso nós Perdemos o livre Arbítrio Mas você pode Me perguntar Tá Mas eu escolho Então não é Livre Arbítrio Não O nome disso É livre Agência Livre Agência É a capacidade Recebida por Deus De escolher De planejarmos Os nossos passos E de decidirmos O nosso Caminhar Contudo A livre Agência Não quer dizer Que nós somos Capazes de escolher Deus Ou de escolher O bem pleno Que é a salvação Precisamos De Jesus Cristo E seu Espírito Santo Para nos Auxiliar Para que consigamos Vencer Nossa escravidão Sobre o Pecado Sobre isso Lembremos de um texto Muito importante É o texto de 1 João 4 19 Nós amamos O que ele nos amou Primeiro Ou em João 6 Quando Jesus disse Não foram vocês Que me escolheram Mas eu que vos escolhi É Deus que embusca o pecador E não o pecador Que vai em busca de Deus Sabe irmãos Uma das maiores maravilhas Do cristianismo É pensar Que eu No meu estado Natural Eu era um rebelde Eu odiava a Deus Eu não queria Deus Mas Deus mesmo assim Foi me buscar Deus mesmo assim E veio me salvar Pense comigo Irmãos Não foi o homem Que fez uma escada Até o céu Procurando Deus Foi Cristo Que desceu do céu E do céu Veio buscarmos Não temos mais O livre-arbítrio Não mais escolhemos O bem Precisamos que Deus Interfira Para que possamos Escolhê-lo Precisamos que Deus Toque em nossos Corações Para que Estejamos indo Até ele Não é você Que vai até Deus É Deus Que vem até você E te convida E você não resiste E o abraça Com todas as suas forças É Deus Que nos chama E não nós Que vamos até ele Ainda temos A livre agência E nós Cristãos Hoje Com o Espírito Santo Podemos Através da livre agência Escolher Obedecer Ou desobedecer A Deus Como livres agentes Morais Como pessoas Que podem Escolher Moralmente O certo E errado Escolhemos O certo Através do Espírito Santo Reconhecendo Que toda Nossa obra De bondade É graça De Deus É porque O Espírito Santo Atua em nós É porque nós Estamos em Cristo E podemos Obedecer O pecado Por si só Já nos deveria Ser odioso Pois isso é uma Ofensa contra Deus Mas irmãos Isso ainda não lhe basta Veja as consequências Que o pecado traz E veja o que o pecado Fez conosco Odeie O seu pecado E abandone Hoje O seu pecado O pecado Ele não fica Sem castigo Deus Ele emite O seu santo juízo E olha como Deus faz O seu juízo Juízo é o ato De julgar algo Só que Deus Ele é um Deus Justo Deus Ele é um Deus Perfeitamente justo Ele não é o Deus Sumário O que é sumário? Alguém que condena Sem ouvir Deus não faz isso Ele vai investigar Deus é o maior Investigador que existe E eu posso provar Com base no texto 8 Do capítulo 3 Verso 9 ao 13 E chamou o Senhor Deus ao homem E lhe perguntou Onde estás? Ele respondeu Ouvi a tua voz No jardim E porque estava nu Tive medo E me escondi Perguntou-lhe Deus Quem te fez saber Que estava de nu? Comente da árvore Que te ordenei Que não começas? Então disse o homem A mulher que me deste Por esposa Ela me deu a árvore E eu comi Disse o Senhor Deus A mulher Que é isso que fizeste? Respondeu a mulher A mulher me enganou E eu comi Aqui vemos o Deus Que investiga A gente vê aqui Várias características De alguns personagens A característica Do personagem Deus Como é que Deus Participa dessa história? É o Deus que investiga No verso 8 Nós vemos que esse Deus Ele não abandonou o jardim O maior jardineiro da história Todos os dias Ele ia na viração do dia Andar pelo jardim É o jardineiro perfeito É o homem perfeito E além de ser o jardineiro perfeito Ele é o modelo de justiça Porque ele pergunta Ele investiga Ele é um rei justo Ele não vai dizer A sua sentença Condenatória Sem antes fazer Uma investigação detida E saber o que está acontecendo Embora Deus seja Onisciente Saiba de tudo Ele pergunta Onde Tu estás Quem fez saber Que tu estavas nu? Com medo da árvore? O que é que tu fez? Deus Pergunta Ele quer ouvir O ser humano Aqui vemos o Deus Que ouve o pecador Deus interroga E faz com que o pecador Assuma a sua culpa Então vemos de um lado O Deus justo Mas de outro lado Vemos a humanidade Que ao invés de Deus misericórdia Porque eu pequei Eu falhei Eu cometi pecado Sabe o que a humanidade faz? O homem diz Não A culpa é tua Deus Tu me deu essa mulher E eu pequei A culpa é tua e dela Adão culpa a Eva E Eva diz Não A culpa não é minha A culpa foi da serpente Que me tentou O casal Ela revela a sua aliança Com o satanás Nesse momento Porque ele distorce A verdade de Deus A verdade dos fatos E acusa um ao outro E por fim Acaba acusando Deus Adão ele pega e diz Não Deus A culpa é tua Porque tu me deu Eva E aí eu pequei Porque se tu não tivesse Me dado Eva Isso nunca teria acontecido Aqui mostra que a humanidade E Eva vai lá e diz Não A culpa não é minha não A culpa é da serpente Que me enganou A gente vê que o casal Estava muito preocupado Com o seu eu Seu próprio eu E nós Muitas das vezes Somos como o primeiro casal Gostamos de nos justificar De dizer Olha não A culpa não é minha A culpa é dele A culpa é de outra A culpa não é minha Tem uma frase Do seriado de TV Chamada The Simpsons Onde o Homer Simpson O ator principal do seriado Diz A culpa é minha Eu ponho quem eu quiser Isso reflete muito Da humanidade E é muito do que Adão pensava Nesse momento A culpa não é Eu posso ter comido O fruto Mas a culpa é de Deus Que me deu esse fruto Que colocou esse fruto Aí no jardim Que me deu Eva E Eva diz Não, a culpa não é minha A culpa é da serpente Que estava aí A humanidade não é capaz De Aceitar o seu pecado E pedir misericórdia Reconhecer que nós pecamos A nossa vida deveria ser Um estado constante De penitência Um estado constante De arrependimento Inclusive essa é a primeira tese Da reforma protestante A tese número um De Martinho Lutero É que O arrependimento É um estado constante Do cristão Ou seja Não deveríamos estar Buscando justificativa Para o nosso pecado Mas sim dizendo Deus Me perdoa Porque Pequei A vida do cristão Deve ser Um clamor Por misericórdia E não uma tentativa De auto justificação Pelo pecado Porque isso não vale De nada E o juízo de Deus Agora continua Nos versos 14 a 19 Nós vimos que Deus Deus fez um inquérito Deus fez um inquérito Deus fez uma investigação Deus viu tudo isso acontecer E agora o Deus Que investigou Colheu todas as provas Observou tudo o que estava acontecendo Viu que estava na hora De dar a sua sentença final Contra o pecado E está nos versos 14 a 19 Que diz Então o Senhor Deus Disse a serpente Visto que Isso fizeste Maldita és Entre todos os animais domésticos E o és entre todos os animais selváticos E rastejarás Sobre o teu ventre E comerás pó Todos os dias da tua vida Porém a inimizade Entre ti e a mulher Entre A tua descendência E o seu descendente Este te ferirá a cabeça E tu Me ferirá de calcanhar O pecado original da humanidade Trouxe sentença de morte A comunhão com Deus Foi destruída O domínio humano Encontra a oposição E os seres humanos Enfrentam a morte Inevitável Contudo juntamente com os vícios A graça de Deus Opera para o bem da raça humana Vamos ver então agora A sentença de Deus Propriamente dita Contra a serpente No texto que eu li Essa é a primeira sentença de Deus Ela se torna mais humilhada Porque agora ela deve rastejar Sobre a criação E a maldição Por outro lado Atinge também Satanás Mostrando que ao final Ele será humilhado Porque Deus encarnaria no futuro Como descendente da mulher E pisaria nele para sempre Cristo Viria E já veio Deus se fez homem Deus Pisou Nesta terra E esmagou a cabeça Da serpente Glórias a Deus Por isso Por que Que Deus colocou Inimizade Entre A serpente E a mulher Porque a mulher Foi a primeira A ser seduzida Pelo pecado Porque o orgulho Do homem Poderia levá-lo A menosprezar A mulher Porque ela foi a primeira A cair A mulher Pode ter sido Mencionada Primeiro Por causa Da intenção De focar Seu papel De geradora Da criança Que deverá Livrar Definitivamente O homem Das forças De satelagem Por intermédio Da mulher Deus Proveria Uma pessoa Que salvaria Seu povo Então meus irmãos A mulher Não é menos Que um homem Simplesmente porque Évon Foi enganada Primeiro E tomou fruto Muito pelo contrário A mulher Neste momento É de suma importância Para a humanidade Então Homens Amem as mulheres E as respeitem Porque foi por meio Delas Que Deus Encarnou Foi por meio De uma mulher Que Deus Se fez homem Essa mulher Que esse texto fala É a própria Eva Mostrando que Viria um alguém Da descendência De Eva Para a humanidade Esse verso 15 A gente tem O que a gente chama De proto-evangelho O primeiro evangelho Que viria um homem Primeira vez Que é mostrada A redenção Na bíblia Pisaria na cabeça Da serpente E esta Ele feriria O calcanhar A sentença Contra a mulher Ela traz Uma bênção E duas maldições Está lá no verso 16 E a mulher Disse Multiplicarei Sobremodo E sofrimento Da tua gravidez Em meio De dores Darás A luz Filhos O teu desejo Será para o teu marido E ele te governará E qual é a bênção Que Deus traz É gerar filhos É uma oportunidade Inclusive Da mulher Serviria o descendente Como já falamos Para pisar a cabeça Da serpente Contudo Essa mulher Teria duas maldições A primeira delas É a dor de parto Que vai envolver A bênção Que é gerar o filho Aquela bênção Que é Ter um filho Será mediante dores E a segunda Maldição São problemas No contexto marital O desejo Da mulher Que o texto Fala aqui É um desejo De controlar É de possuir Um marido E este governo Que o marido Que vai ter Sobre a mulher Pode implicar Num domínio opressivo Do pecado O que isso quer dizer? É que o pecado Desequilibrou A relação familiar De que modo? Aquilo que era Para ser orgânico Entre homem e mulher Em casamento Se torna Um problema A mulher Sempre vai tentar Dominar o homem E o homem Em resposta Vai Sobrepujar A mulher Muitas vezes De forma Pecaminosa É Sendo opressor Sobre A mulher Obviamente Aqui não Trata-se De uma teologia Sobre casamento Mas isso Só vai ser Refeito Quando nós Tivermos em mente A ideia De Cristo e a igreja E o que Paulo Trata em Efésios 5 Onde Deus mostra Um novo modelo De casamento Tentando restaurar Aquilo que era Originalmente E vencer Esta luta Que tem Em razão Da maldição Pelo pecado Contra o homem A sentença de Deus Contém uma benção E três maldições A benção Que Deus dá ao homem Está nos versos 19 Vamos ver o que diz O verso 17 E Adão disse Visto que atendeste A voz de tua mulher E comeste da árvore Que eu te ordenara Não comesses Maldita é a terra Por tua causa Em fadigas Obterás dela O sustento Durante os dias De tua vida Ela produzirá Também cardos E abróleos E tu comerás Da erva do campo No sol do rosto Comerás o teu pão Até que tornes A terra Pois dela Foste formado Porque tu és pó E ao pó Tornarás Aqui A benção Que Deus dá Ao homem É poder comer É poder se alimentar Mesmo com o pecado Deus ainda permite Que o homem Se alimente De pão Muitas das vezes Irmãos Eu agradeço A Deus Pela graça Que é poder comer É uma benção Divina Sempre que eu olho Para uma coisa Que eu gosto bastante Eu digo Deus obrigado Porque tu me deste A graça de comer O que eu gosto Contudo A despeito Dessa benção De poder comer Comer é uma benção Existem três maldições A primeira maldição É que a terra é maldita Por causa do homem No verso 17 A segunda está no verso 18 Ainda a ideia Da maldição Por causa da terra Que o desenvolvimento Do que não é combustível Vai roubar a terra De plantas vitais De que as pessoas Necessitam Para a sua Subexistência Uma coisa interessante A criação Ela vai se tornar hostil Que vai ser Vencida pelo trabalho Do homem Serve então A parábola Para hostilidade espiritual Que deve ser vencida Pela sabedoria celestial O que isso quer dizer? É que a humanidade Agora para comer Ela vai precisar Arar a terra Vai ter dificuldade Na hora de comer De retirar o alimento Da terra Nada será tão fácil Como era antes Não vai poder Mas simplesmente Pum pegar um fruto Que tinha e comer Mas terá que arar a terra Vai ter carros e abróleos Nos dias de hoje É muito comum isso Na agricultura Vai ter ervas daninhas Animais que destroem A plantação Tudo isso Geadas Tudo isso consequência Do pecado Terra se tornando maldita Por nossa causa Além disso O esforço Para o sustento Será desfigurado Pelo trabalho excessivo E aqui merece Uma digressão O trabalho não é Uma maldição O trabalho é uma benção De Deus Existente desde Do é O trabalho sempre existiu Deus criou o homem Para cultivar e guardar Gênesis 2.15 Isso significa que Deus criou o homem Para trabalhar Mas o pecado Ele vai desfigurar Esse trabalho O trabalho vai se tornar Algo Penoso E excessivo E por isso Se torna uma maldição Não que o trabalho Seja uma maldição Como diz A doutrina católica Tanto é que Para o latim A palavra trabalha Tripálion Significa instrumento De tortura O trabalho Na verdade Ele é algo bom E dignifica O ser humano Porque Deus criou O homem Para o trabalho Mas o pecado Ele distorce Essa criação de Deus Vamos ver que o pecado Ele vai destruindo Tudo aquilo que Deus criou Então o trabalho Excessivo Se torna A consequência Do pecado E desfigura Aquilo que Deus Tinha feito Por último A consequência No verso 19 É a morte Porque tu és pó E ao teu pó Voltarás O pecado nunca Fica impune Meus irmãos O pecado Ele sempre Tem uma consequência Então por isso Nós deveríamos Repensar as nossas Atitudes Porque Deus Pune o pecado Deus manifesta Juízo Embora nós Crentes Hoje Tenhamos A graça De Deus De que O nosso pecado Foi punido Em Cristo Jesus Nós devemos Lembrar que O pecado Tem uma punição Inclusive Se você não Recebeu a Cristo Como seu Salvador A punição Do pecado Ainda está Sobre você A ira de Deus Ainda está Sobre você Receba A Cristo Para que O seu pecado Seja depositado Em Cristo Jesus E a justiça De Deus Seja aplacada Em Jesus Na cruz do cavalo Não viva Debaixo da ira Do pecado E você Que é Crente Em Cristo Jesus O pecado Matou O seu melhor Amigo Que era Jesus Cristo O juízo De Deus Foi sobre Jesus E era para ser Sobre nós O pecado Ele não Fica impunido O pecado Tem O castigo Por último Já encaminhando Para o final Temos um epílogo Uma conclusão Que está lá Nos versos 20 a 24 Que é Mostrando uma coisa Uma mensagem De esperança Para nós A queda O pecado Não é o fim Lembra da última Frase Que tinha lá Na introdução Entre parênteses Misericórdia Pois é Deus manifesta Misericórdia Versos 20 a 24 Nós temos E deu o homem O nome de Eva A sua mulher Por ser mãe De todos os seres humanos Fez o Senhor Deus Vestimenta de peles Para Adão E sua mulher E os vestiu Então disse O Senhor Deus Eis que o homem Se tornou como um de nós Conhecedor do bem E do mal Assim que não estenda a mão E tome também Da árvore da vida E coma E vive eternamente O Senhor Deus Por isso Lançou para fora Do jardim Do Éden Afim de lavrar A terra De que fora tomado E expulso o homem Colocou o querubim Ao oriente Ao jardim Do Éden E ao refugio De uma espada Que se revolvia Para guardar O caminho Da árvore da vida Apesar da dureza Do juízo De Deus Podemos ainda Ver a misericórdia De Deus No seu próprio juízo No verso 20 Nós vemos Que Adão creu Na promessa De um redentor Da descendência Da mulher Que triunfaria Sobre a serpente Por isso A chamou a Eva Mãe de todos Os seres viventes Porque ele creu Que viria alguém Que pisaria Na cabeça Da serpente E esta Ele feria o calcanhar Também vemos Nos versos 21 Que Deus fez Vestimentas de pedras Para Adão Aqui nós vemos Que Deus mata O cordeiro Para lhe dar vestes Mostrando um tipo De Cristo Já apontando Para o sacrifício Que viria A cobertura De Adão e Eva No verso 3 7 De vegetais Ela cobria Apenas parte Do corpo Inadequada Para cobrir Sua vergonha Agora com o sacrifício De um animal Deus confecciona Para eles Túnicas Que descem Até os joelhos E até os tornozelos Um comentarista bíblico Brugger Em um comentário Explica Com a sentença Proferida Deus faz No verso 21 Para o casal O que eles Não podem fazer Por si mesmo No verso 7 Não podem resolver Sua vergonha Deus porém Pode Quer E faz Isso descreve Em imagem Do eterno cuidado De Deus Pelo casal Através De seu sacrifício Através De seu sacrifício Ele restaura O casal A comunhão Com ele E entre si Lembra que eu falei Que não vamos Até Deus E ele que vai Até nós Toda a nossa Atitude De tentativa De nos justificar Perante Deus É inútil É Deus Quem nos justifica Em Cristo Jesus É Cristo Quem nos justifica É Deus Quem nos salva É Deus Que vem Até nós Como disse Jonas Na barriga do peixe Ao Senhor Pertence A salvação Isso é muito legal Porque nós Vemos Que não adianta A gente tentar Ou pensar Que podemos Ainda Fazer coisas Agradáveis A Deus É Deus Que faz Uma coisa Que é agradável Para nos salvar Fazer roupas Mostra muito Do nosso estado Sem Cristo Nós somos Como Adão e Eva Tentando buscar Meios Para Alcançar Deus E a sua justiça Com folhas Que não cobrem A nossa vergonha Do pecado Mas Deus Cristo Jesus Um sacrifício Vivo e agradável A morte De um cordeiro Torna possível Que tenhamos vida Uma vida Digno O homem Só tem Uma vida Em Cristo Jesus Se Deus Não vier Ao homem De nada Adianta Mas graças a Deus Porque Cristo Do céu Veio buscar A sua igreja Uma outra coisa Interessante É que uma vez Que as túnicas São feitas de pele Fica implícito Que sua confecção Exigiu Um derralamento De sangue O sacrifício De uma vida Para proficiar O tipo necessário De capa Temos então agora O prenúncio Da morte Daquele que seria O verdadeiro Cristo É como se Deus Tivesse um hiato Na história Agora E dissesse Larga Essas Folhas Toma Essa veste De cordeiro Mas eu vou Te dar algo Muito maior Que é a morte Do meu filho Que vai te salvar Desse pecado Que você cometeu A ideia De mostrar Que o homem Não pode mais Ir até Deus Mas Deus Prova seu próprio Amor Para a humanidade Indo em resgate Dela Sendo isso Pleno Em Jesus Cristo Mas Deus Prova O seu próprio Amor Para conosco Tendo Cristo Morrido por nós Sendo nós Ainda Pecadores Assim como Na criação Do homem Deus Agora Delibera consigo mesmo Em razão Da sua majestade Por isso No verso 22 Temos um plural De majestade Desde que O homem Se tornou Comum de nós Então Para que a humanidade Seja expulsa Do jardim A fim de evitar Que ele se torne Seres eternos Nós temos a morte Um juízo de Deus Contra o pecado Mas ainda assim Um livramento Por quê? Porque a morte Poderia trazer A humanidade A oportunidade De não vivermos Para sempre Nosso pecado A ideia É evitar Que o homem Coma Da árvore Da vida E viva Eternamente Por isso Que Deus Exilou O homem O capítulo Encerra Com o exílio Do Éden Verso 23 24 Tendo um querubim Guardando a entrada Do jardim Com um querubim Angélico Cuja tarefa Possivelmente Era bloquear A ascensão De alguém Ao trono De Deus Podemos ver Que esses Seres Angelicais Exercem um papel Admoestratório De impedir Que os pecadores Se assinurem Da imortalidade A ideia Que é mostrar Que o exílio Do Éden É algo Que acontece O homem Ele foi exilado Do Éden E até hoje Ele busca O retorno Para esse Éden A gente sempre vê O ser humano Em busca Do prazer Durante várias épocas Da humanidade Buscando Encontrar Uma resposta E uma explicação Em tudo Ou criar Não é Semelhante Aqui na Terra As utopias A ideia De que É possível Viver Plenamente bem Aqui na Terra É tudo Uma busca Do homem A retornar A esse Paraíso perdido Mas irmãos Nós somos Crentes Em Cristo Jesus Nós podemos Ter certeza Que existe Um paraíso Existe Um novo Éden A eterna Recompensa Dos justos O céu Com Deus Onde nós Reinaremos Com Ele Para todo Sempre Os novos Céus E a nova Terra A nossa Esperança Não está Nesse Éden Que foi perdido Mas sim Num Éden Futuro Gostaria de encerrar Irmãos Com quatro Aplicações Sobre essas Quatro Partes Que nós vimos Da queda Do homem Primeira A aplicação Diz respeito A tentação A tentação Começa Com uma distorção Da verdade Ao menor Sinal De perigo Fuja Da tentação Não deixe Que a tentação Faça com que Você acredite Que a verdade Pode ser Distorcida Segunda coisa Todo pecado É falta De fé É quando nós Desconfiamos Do caráter De Deus E dos Obedecentes Portanto Confiemos Mais em Deus E na sua palavra De que forma Podemos confiar Nele É lendo É estudando É fazer o que Estamos fazendo Nos aprofundando Sobre o texto Buscando Orando Vivendo Devocionalmente Perante Deus Buscando ler A palavra dele E conhecê-lo Mais e mais Terceira coisa Terceira aplicação Deus aplicará O seu juízo Sobre o pecado Se você é crente Deus já aplicou Esse juízo Sobre Cristo Jesus E porque Jesus É o teu melhor amigo E porque ele morreu Pelo teu pecado Você deveria Obedecê-lo Porque o juízo De Deus Que era pra você Foi nele Por isso O homem é Cristo E viva dignamente E não Tente Viver uma vida De pecado E se pecar Arrependa-se dele Se você não é crente Venha para Cristo Não deixe que o juízo De Deus Caia sobre você Mas rogue a Deus Que o juízo dele Venha sobre Cristo Faça parte Da família de Deus E seja salvo Do castigo Do pecado Última aplicação Podemos ter sido Exilados do Éden Mas Deus nos promete Um novo Éden A eterna recompensa Dos justos O céu Com Deus Meus irmãos A nossa esperança Não está neste mundo Não está em restaurar O Éden Que foi perdido Não está em conseguir Encontrar A imortalidade A nossa esperança Está No céu Essa é uma mensagem Para esses momentos Difíceis Que nós vivemos Hoje Onde A morte É algo Que se tornou Corriqueira Em razão Do covid Que Nessa pandemia Tem nos assolado Mas a esperança Mas a esperança Na vida eterna A eterna recompensa Dos justos O céu O céu A nossa esperança Se limita Se limita Central O homem O homem É um ser tentado Ele pecou Com isso Deus aplicou Seu juízo Mas manifestou Misericórdia O pecado Destruiu A nossa comunhão Com Deus Nós como crentes Deveríamos odiar Nosso pecado Por tudo Que ele faz E o que ele Nos fez E deveríamos buscar Viver ao máximo Longe dele Hoje nós vimos Todo o percurso Do pecado Desde a tentação O pecado Propriamente dito O juízo de Deus E até mesmo A misericórdia de Deus Sobre o pecado Mas irmãos Agora que sabemos Como tudo isso acontece O que é pecado Inclusive me lembro De toda vez Que eu Quando eu era Professor de criança Eu dizia Que pecado Era tudo aquilo Que a gente pensa Fala e faz Que não agrada a Deus Isso Embora seja Simplista Mas é muito didático Nós devemos Refletir Como diz Tiago Aquilo que ele sabe Que deve fazer o bem Não faz Não se está pecando Devemos refletir Que este pecado Que é tudo aquilo Que a gente pensa Que faz Pensa, fala e faz Que não agrada a Deus Nós devemos evitar Cair nessas situações E ao menor sinal De tentação Fugir Mas se você cair Meu irmão Lembre-se Temos um advogado Junto a Deus Que se confessarmos Os nossos pecados Ele é fiel e justo Para nos perdoar Os pecados E nos purificar De toda E qualquer injustiça Eu gostaria de encerrar Com uma oração Puritana Sobre o assunto Os puritanos Eles tinham o costume De escrever oração E eu gostaria de encerrar Com essa oração O nome dessa oração É Ainda Peco Ela diz assim Pai eterno Tu és bom Além do que se pode conceber Mas eu sou ruim Vivo Miserável E cego Meus lábios São ágeis Para confessar Mas meu coração É lento Para sentir Meus caminhos Relutam a emendar-se Trago a minha alma A ti Quebre-a Félia Dobra E modélia Desmascara Para minhas Deformidades Do pecado Que possa odiá-lo Aborrecê-lo Fugir dele Minhas faculdades Têm sido instrumento De revolta Contra ti Como um rebelde Tenho abusado De minhas qualidades E servido Ao odioso Adversário Do teu reino Dá-me graça Para lamentar Minha estúpida loucura Concede-me Conhecer Que o caminho Dos transgressores É tormentoso Que as mais veredas São malditas Que apartar-se de ti É perder Tudo Todo o bem Tenho visto A pureza E beleza De tua lei Perfeita A felicidade Daqueles Em cujos Corações Ela reina A tranquila Dignidade No proceder Que ela convida Embora eu Diariamente Viola E despreze Os preceitos Dessa lei Teu amoroso Espírito Labuta Incessantemente Dentro de mim E traz alertas Das escrituras Clama A calamantes Providências Persuade Por murmuros Secretos E apesar disso Eu ainda escolho Invenções E caminhos Para meu próprio dano Recinto-me impiamente Aflijo-me E o provoco A me abandonar Lamento E me entristeço Por todos Esses pecados E por eles Suplico Perdão Opere em mim Profundo E permanente Arrependimento Da minha plenitude Da aflição piedosa Que treme E temo A qual Embora sempre Confiando É sempre Poderosa E sempre Confiante Concede Que por intermédio Das lágrimas De arrependimento Eu possa ver Mais claramente O brilho E a glória Da cruz salvadora Que essa oração Esteja em nossos Corações Vamos orar Neste momento E encerrar Deus obrigado Pela tua palavra Obrigado Porque Tu nos ensina Através da tua vida Pai Aprendemos Que o primeiro casal Não resistiu A tentação E pecou Assim como Nós pecamos Diariamente Ó Deus Perdoa Os nossos pecados E nos ensina A viver dignamente Perante o Senhor Purifica-nos E nos ajuda A viver Uma vida santa E pura Pai Não mais Em pecado Faz-nos Abandonar Este terrível mal Que nos assola Que é o pecado Pai Esta é a nossa oração Em nome de Jesus Amém Mãos Como de costume Eu gostaria De encerrar Indicando alguns livros O primeiro livro É Cristo dos Pactos Ele tem um capítulo Específico Ele traz Sobre toda a teologia Bíblica Ele tem um capítulo Específico Que ele traz As maldições A sentença de Deus De Gênesis 3, 14 Até o 19 Então é muito legal Sumado de doutrinas cristãs Luiz Berkoff É um livro De teologia sistemática É o resumo dele Ele tem uma teologia sistemática Luiz Berkoff Mas é um resumo Bem simples E tem dois capítulos Sobre a queda Então é muito legal Muito bom de se trabalhar Outra teologia sistemática Muito boa Que é a do Milard Erikson É... É dois L's Não um J Em resultação Foi mal É... É uma teologia sistemática Então ele fala muito Sobre a doutrina do pecado Vai trabalhar muito bem Esse capítulo 3 De Gênesis Outro livro Que também é muito bom É o livro da... Nem falei as editoras O Cristo dos Pax É a editora Cultura cristã Sumado de doutrinas cristãs É a editora Monergismo Teologia sistemática Do Milard Erikson É a editora Vida Nova Teologia sistemática Do Wayne Gruden Do Luiz Berkoff Que é a... Que a gente vai ver depois A foto é errada Tá essa do Wayne Gruden Mas é a teologia sistemática Do Berkoff Ela também é da cultura cristã A do Wayne Gruden Também é boa Fica também a recomendação Ela é da Vida Nova É... Outro livro bom Né... Além desse que eu já falei É o Teologia Consigida Do J.L. Parker É um teólogo anglicano Ele escreveu... É... É um breve... Resumo de teologia sistemática Né... Sobre o... O... E também tem dois, três capítulos Que falam sobre a queda do homem Sobre o pecado original Então é muito bom para Estudar esse assunto Certo? Então... Fora os outros assuntos que tem no livro Que é fenomenal Certo? Bem, encerramos a nossa aula de hoje Quero... É... Agradecer aos irmãos Né... Por terem acompanhado até aqui Dizer que Deus abençoe os amados Bem, essa foi a minha última aula Com os irmãos Eu gostaria de agradecer O convite do pastor Bruno Né... Espero que tenha ajudado os irmãos Né... No estudo da palavra de Deus Né... Neste momento em Gênesis As próximas aulas seguirão Com o irmão Israel E com o irmão Bruno Especificamente a próxima aula Será com... É... Pastor Bruno E... Irmão Israel estarão revezando Né... Tínhamos convidado que eu daria três aulas E... Onde eu encerro a minha participação Agradeço a ele Também agradeço a Vanessa Pela cortesia dos slides Ela que fez os três slides Nessas... É... Últimas semanas Então... Peço que Deus Abençoe tanto Aos irmãos que estão na frente Da escola dominical Continue sendo... Continue usando os amados irmãos Na instrução da igreja De todo o conselho de Deus E todos aqueles que nos ajudam Nesse trabalho Meus irmãos que Deus nos abençoe Um bom domingo a todos Amém Há um lugar De refrigério Em ti Há um lugar Onde a verdade reina Nesse lugar É no Senhor Há um lugar Onde as pessoas Não me influenciam Há um lugar Onde eu ouço O Teu Espírito Há um lugar De vitória Em meio à guerra Nesse lugar É no Senhor Nesse lugar É no Senhor Nesse lugar É no Senhor Esse lugar É no Senhor Esse lugar É no Senhor Há um lugar Onde a paz Onde a inconstância Não me domina Há um lugar Onde minha fé É fortalecida Há um lugar Onde a paz É quem governa Esse lugar É no Senhor 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 É no Senhor Por tudo que foi ensinado Que refletamos Que refletamos Sobre a condição Do nosso coração Que refletamos Sobre a nossa vida Sobre a nossa perspectiva A nossa leitura de mundo A partir da realidade Da queda do homem Da separação Entre o homem E Deus Eu gosto muito Eu gosto muito Da frase do Chesterton Que ele diz Não temos Evidências físicas E concretas Acerca Da existência De um jardim do Éden No entanto Nós temos Evidências Concretas Inescapáveis Acerca Da queda do homem Acerca do pecado Não podemos Nos excluir Dessa realidade Nem excluir a ninguém Somos pecadores E carecemos De redenção E essa redenção Está em Cristo Jesus Vamos orar Deus Nós te louvamos E agradecemos Pela vida do Rodrigo Agradecemos Pela tua palavra E oramos Senhor Para que sejamos Humildes Conscientes Que reflitamos Sobre a condição Do nosso coração Que sejamos levados Ao arrependimento A confissão A santificação Todos nós Carecemos disso Em alguma área De nossas vidas Senhor Eu oro Deus Agradecendo E suplico Nos dê graça Para essa nova semana Cuida daqueles Que estão enfermos Senhor Restaura a saúde Deles Seja com a nossa Irmã Fátima Que fará uma cirurgia Delicada Seja com aqueles Irmãos Que estão Entubados Ou amigos Familiares Parentes Dos nossos irmãos Que estão nessa condição Seja com aqueles Que estão Elutados Senhor Seja com a família Do pastor Douglas Do Obed Que os perderam Essa semana Te louvamos Senhor Pela vida deles Te damos graças Porque eles Contribuíram muito Para o Teu reino E agora Desfrutam da Tua presença Mas aqueles Que ficam Sentem a falta E nós oramos Pelo Teu conforto Pela Tua consolação Na vida deles Deus Abençoa Essa semana De tal forma Que nós Nos aproximemos De Ti Quero lembrar Também Senhor Dos outros Estados Que estão Anunciando O lockdown Que estão Anunciando Que os hospitais Estão Ficando Cheios No Nordeste No Sul No Sudeste Pai Seja com o Teu povo Nesses lugares Seja com Com o brasileiro Que luta Senhor Contra essa pandemia Que ele possa ver A Tua mão Em meio a isso tudo Nós oramos No nome do Senhor Jesus Cristo Amém Mais uma vez Vamos encerrar Louvando Pela instrumentalidade Da família Borges Eu te agradeço Deus Por se lembrar De mim E pelo teu favor E o que me faz crescer Eu vivo Pela fé E não vacilo Eu não paro Eu não desisto Eu sou de Deus Eu sou de Cristo Você mudou A minha história E fez o que ninguém Pôde imaginar Você acreditou E isso é tudo Só vivo pra você Não sou mundo não A honra A glória A força Todo louvor A Deus Me levanta Nas minhas mãos É pra dizer Que te pertenço Deus Eu te agradeço Deus Que no deserto Não me deixou morrer E nem desanimar E como aquela mãe Que não desistir Você não se esqueceu Você insistir Você mudou A minha história E fez o que ninguém Podia imaginar Você acreditou E isso é tudo Só vivo pra você Não sou do mundo não A honra A glória A força Todo louvor A Deus E o levantar Das minhas mãos É pra dizer Que te pertenço Deus Você mudou Você mudou A minha história E fez o que ninguém Pôde imaginar Você acreditou Isso é tudo Isso é tudo Só vivo pra você Não sou do mundo não A honra A glória A força Todo louvor É Deus E o levantar Das minhas mãos É pra dizer Que te pertenço Deus Que te pertenço Deus Deus Deus